Fala aí, pessoal, tudo bem? Vamos lá para mais um vídeo de formação teológica. Professor, eu quero estudar teologia. Eu me interesso pela teologia, mas não sei por onde começar. Qual o primeiro passo para o estudo teológico? Eu estou aqui pensando em teologia. Quais as primeiras coisas que eu devo saber? Bom, essa é uma pergunta que deve ser feita. Essa é uma pergunta muito pertinente e que faz todo sentido para quem quer começar estudando teologia. Porque sabe um problema que tem o estudo teológico? É que as pessoas têm um senso comum de achar que teologia é uma coisa que não é. Para muitas pessoas, estudar teologia é ficar sentado lendo a Bíblia o tempo inteiro. E isso não é teologia, não tem nada a ver com teologia. Para muitas pessoas, estudar teologia é tirar vários momentos do dia para ficar contemplando, orando e rezando. Não, mas isso não é estudar teologia. Não é um desprezo, claro que não. A boa teologia nos leva à contemplação, nos leva a estudar a Bíblia, faz parte da boa teologia. Mas a teologia é uma ciência humana. É muito comum alunos se frustrarem com o curso de teologia. Puxa, eu achei que a gente ia ficar estudando a Bíblia. Achei que eu ia sair daqui um expert em Bíblia, conhecendo livro por livro, versículo por versículo. Não, não é assim. Não é assim que funciona, né? A teologia é uma série de valores acadêmicos e que se relaciona com outras disciplinas de maneira interdisciplinar, como a história, como a filosofia, como a arqueologia, como a antropologia e assim por diante. Mas a primeira coisa que você deve saber, então, é que teologia também é Bíblia, também é espiritualidade, ela também é doutrina, mas não é só essas coisas. É o conjunto de tudo isso com um conjunto de uma série de outros valores e com essa leitura interdisciplinar, com disciplinas com as quais ela dialoga. começa pela própria definição, começa pela própria definição do termo. Para muitas pessoas, teologia é estudar a Deus. Teo é Deus, logia é estudo, então teologia é estudar Deus. Está errado, viu? Está errado. Já começamos fazendo a correção na primeira fala de definição. Teos é Deus no conceito de divino, não necessariamente o Deus cristão, monoteísta. Pode ser Deus no sentido animista, no sentido politeísta. Pode ser o Deus islâmico, está sendo pesquisado, Deus cristão, judaico. Enfim, é o conceito do divino. E logia significa estudo, discurso racional, que é importante saber, sobre um determinado assunto. Porém, a teologia cristã entende que Deus não é um objeto de estudo. Se você acha que vai estudar Deus e saber quem é Deus, falar de Deus, não, não é assim. Deus é, para a teologia cristã, uma pessoa, e uma pessoa perfeita, e uma pessoa divina. E com uma pessoa, nós não tornamos ela um objeto. Isso, inclusive, é pecado de desumanização. Uma pessoa não é objeto, uma pessoa é um sujeito. E com um sujeito, nós temos uma relação subjetiva, que é a relação que se tem com outra pessoa. Eu sou uma pessoa, sou um sujeito, e com uma outra pessoa, que é também pessoa, mas é um sujeito diferente de mim. Então, eu falo e ouço. Eu ensino e aprendo. Quando nós nos conhecemos, nós aprendemos mais um sobre o outro. E como se faz o conhecimento numa relação subjetiva, se faz através da relação, através do relacionamento. Isso se aplica a você e seu cônjuge, a você e seus filhos, aos seus pais, aos seus amigos, aos seus colegas de trabalho, à sua comunidade, a qualquer pessoa com a qual você lida. Você não pode ter com as pessoas um conhecimento objetivo, ou seja, de objeto, de um fala e outros escutam. Você deve ter um conhecimento subjetivo. Eu conheço porque me relaciono. E a pessoa que se relaciona comigo também passa a me conhecer porque eu me dou a conhecer, assim como ela. E o mesmo se aplica a Deus. Com Deus, eu me relaciono. E a partir do momento que Deus vai fazendo parte da minha vida, das minhas ações, das minhas preocupações, do meu dia a dia, eu vou conhecendo mais a sua relação, o seu caráter e aquilo que ele revela de si a mim e a você. É um problema para muitas pessoas, porque elas têm sido ensinadas, inclusive nas igrejas, a ter um conhecimento objetivo com outras pessoas. Tem muitos líderes religiosos que olham para a sua comunidade e enxergam que ali tem um número X de membros e ali arrecada uma quantidade Y de dinheiro todo mês. Isso é um conhecimento de objeto, é objetivo isso, e é uma relação desumanizada. Portanto, é pecado. Uma relação saudável é que o pastor entenda que na sua comunidade tem o José, o Pedro, a Maria, a Lúcia e assim por diante, que são seres humanos com formações diferentes, com histórias diferentes, com preocupações e personalidades diferentes e que ele deve se relacionar com essas pessoas de maneira subjetiva, porque são sujeitos e são sujeitos diferentes dele, não são apenas reproduções de si mesmo. E outra coisa, muitas pessoas são ensinadas a se relacionar com Deus como se Deus fosse um objeto, a sua disposição, que você dá ordem, determina, exige, quer que seja assim, ou assado, quer usá-lo para o seu benefício em comum. E quando a pessoa ora, pede, determina e não acontece, ela se sente no direito de ter crise com esse Deus, que era um objeto à sua disposição. E isso também é pecado, isso é desumanização das relações, isso é idolatria, porque é transformar e compreender Deus como um ídolo à disposição do ser humano. Com Deus nós temos um relacionamento subjetivo. Eu posso ter um relacionamento objetivo com um objeto. Um livro é um objeto, que eu posso apreender, usar objetos nós usamos, pessoas nós não podemos usar. Eu posso usar esse livro, eu posso ler, eu posso até decorar e ser capaz de citá-lo palavra por palavra. Se eu dedicar tempo, se eu dedicar entrega a isso, eu consigo apreendê-lo nesse nível. E você também. Agora, como uma pessoa, não é assim. Então, o objeto de estudo da teologia não é Deus, mas é a reflexão que os seres humanos fizeram ao longo da história sobre Deus. É sobre Deus, não é o próprio Deus. Toda teologia, conforme dizia meu professor Mário de França Miranda, toda teologia é também uma antropologia. Porque quem faz teologia são os seres humanos. Não é Deus que faz teologia. Não são os anjos, os animais, a natureza. São os seres humanos. E, portanto, o que os seres humanos falam a respeito de Deus está dentro de um contexto político, social, religioso, econômico. Está dentro de uma reflexão e de uma produção que é humana. E nós devemos entender isso. As doutrinas que você segue na sua igreja foram desenvolvidas, aprofundadas, pensadas, num contexto religioso, humano, político, social, seja da formação da sua igreja, seja na história do cristianismo, seja nos concílios que elaboraram as doutrinas que nós cremos e seguimos, e assim sucessivamente. E isso não necessariamente é ruim, mas é um processo que é assim mesmo que acontece. Claro que tem coisas que são muito boas, muito positivas, muito sérias, muito embasadas, e outras que não são nada disso. Mas a teologia é o estudo sobre a reflexão e a produção dos seres humanos a respeito de Deus. No caso da teologia cristã, como o povo de Israel entendeu Deus lá no Antigo Testamento, embora isso seja teologia judaica, embora isso seja escritura da religião judaica, mas que também está contido na Bíblia que nós usamos, e principalmente como a comunidade cristã, os primeiros apóstolos, os primeiros discípulos, as primeiras comunidades receberam a revelação de Deus em Jesus, compreenderam, falaram, aprofundaram sobre isso, deixaram material que até hoje nós consultamos, e como isso é recebido na história do cristianismo e as doutrinas que são desenvolvidas e aprofundadas a partir de então. Então, estudar teologia é necessário estudar história. História faz parte em todo o tempo. Tanto a história de como os textos de Antigo e Novo Testamento foram produzidos, como a história do desenvolvimento das doutrinas ao longo do tempo. Então, esse é o primeiro ponto, é você ter em mente essa definição do conceito de teologia. Conforme diria Tomás de Aquino, teologia é o estudo do dado revelado, daquilo que Deus revelou sobre ele. E como, claro, ninguém faz uma teologia diretamente ligada por Deus, é preciso mediação para que ela seja compreensível, como os seres humanos lidaram com essa revelação. E um outro ponto importante, muito importante, nessa primeira aula, nesse primeiro tema sobre isso, é você saber que a teologia tem três áreas diferentes, as três áreas que compõem a teologia enquanto ciência. Toda ciência tem as suas subdivisões. História, por exemplo, tem história geral, tem história do Brasil, tem história medieval, tem história oriental, ocidental. Dentro da história do Brasil, tem história do Brasil colônia, tem história do Brasil império, tem história do Brasil república, e assim sucessivamente. Em cada área tem isso. Filosofia antiga, filosofia medieval, filosofia moderna, na teologia também tem as suas divisões. A primeira é a teologia sistemática. É o estudo do dogma, o estudo da doutrina, como a doutrina surgiu, como ela se desenvolveu, como ela se aprofundou ao longo do tempo, ao longo da história. Teologia sistemática, a formulação da doutrina, é a maneira mais antiga de se pensar e produzir teologia. No final do século XVIII, houve uma separação entre a doutrina, que seria pensada, produzida pela sistemática, pela dogmática através das igrejas, e, por outro lado, a teologia bíblica. Como a Bíblia surgiu, qual o seu contexto, qual o processo de formação, processo de compilação dos originais, autoria, formação textual, gênero literário, e isso seria feito de modo acadêmico, através da pesquisa acadêmica na área. Surge a teologia bíblica. E, a partir do final da Segunda Guerra Mundial, o mundo percebe, a Europa principalmente percebe, que não dá mais para se falar de uma teologia fundamentalista, conservadora, que impõe, que as pessoas devem aceitar, que a teologia precisa se abrir, precisa dialogar, precisa se humanizar, precisa ter aplicações práticas para tornar a vida mais humana, mais justa, mais acolhedora, e aí surge a chamada teologia pastoral, ou a chamada teologia prática, a aplicação na prática desse conteúdo teológico. Então, a teologia é organizada em teologia sistemática, teologia bíblica e teologia prática, e essas áreas são estudadas em uma formação teológica. E se você quiser um curso de teologia em conta, um curso livre, que lida com todas essas áreas do saber, tem o nosso curso livre aqui do canal para você participar. É só se tornar membro no Café Completo ou no Café Master, que você terá acesso às aulas. Se você gostou desse conteúdo, deixe seu like, inscreva-se no canal, e se tiver alguma pergunta sobre formação teológica, escreva também nos comentários, que a gente grava um vídeo falando a respeito. Um abraço e até o próximo conteúdo aqui do Café com Teologia. E se inscreva no canal,